Meu nome é Marcia Marquinhos, sou cake designer, sou da Dolce Fiore de Loca e faço bolos, doces modelados, docinhos, bolos de casamento, aniversário. Eu fui artista plástica, apenas artista plástica, por 25 anos. E, de repente, eu tive um bolo do aniversário da minha sobrinha, que eu precisei mandar fazer. E o bolo dei, não deu certo, eu tive que correr para a cozinha, porque a menina estava esperando. Acabei fazendo um bolo, levei o bolo, todo mundo gostou e perguntava para mim se eu fazia. Eu falei, não, não faço. Ah, mas você podia fazer. Aí eu comecei a fazer pão de mel, comecei a fazer os docinhos, e foi indo de boca em boca. Daqui a pouco eu vi, estava todo mundo pedindo, e os docinhos modelados já faz sucesso com a garotada toda. E foi onde eu parei com as artes plásticas e entrei. Não deixa de ser uma arte. Isso é uma arte também, a cafeitaria é uma arte, isso aqui é uma arte, porque são detalhezinhos, são pequenininhos. Então eu simplesmente mudei da arte da tinta, da pintura de tinta, para fazer a arte em modelagens e pinturas da mesma forma. Só que agora é mais gostoso, né? Porque pelo menos dá para comer. Bom, os docinhos, na verdade, surgiram a partir do momento que eu resolvi fazer pães de mel. Eu fiz as pães de mel e queria inovar, modificar, deixar diferente. Aí chegava a Páscoa, Natal, eu fazia na Páscoa um monte de cenourinha e colocava em cima dos meus pães de mel. E deu muito certo, todo mundo gostou, me pediam para poder dar de presente, ou até mesmo as anfitriãs para dar para os visitantes da casa. E aí eu fui modelando maior e cada vez mais e cada vez um pouquinho maiorzinho, até que eu cheguei nos bonequinhos grandes de bolo. Eu tenho as minhas redes sociais, tenho o Facebook, que é a Doutor de Ouro de Loto. Tenho o Instagram, também a mesma coisa, a Doutor de Ouro de Loto. Tenho o meu perfil do Facebook, o perfil pessoal, que é a Marcia Martins. E também lá eu costumo postar uns apoios. E nesses lugares encontra facilmente os meus contatos. Eu agradeço a todo mundo, espero que vocês tenham gostado. E espero estar aqui na Padaria 2000, novamente com vocês, com mais novidades ainda. Eu agradeço a todos.